Olha que bonito aqui Olá pessoal do canal do Chico Abelha Hoje eu vou apresentar para vocês uma coisa diferente Nós estamos aqui na praça Rubens Castilho Rubens Castilho em São José dos Campos Jardim Estoril E eu vou apresentar para você o Lucas Lacazio Ruiz Que qualquer semelhança não é mera coincidência Porque afinal nós viemos da mesma fábrica Ele é um modelo 10 anos mais novo Quer dizer, supostamente ele é melhor que eu Então hoje nós vamos aprender com ele É o seguinte, o Lucas pegou essa praça aqui Que é ao lado da casa dele A praça não tinha grande urbanização? Não sei, o que ela tinha aqui, Lucas? Não, urbanização ela tinha Eu acho que talvez o que está acontecendo aqui É um processo de intensificação do plantio Então ela tinha já algumas espécies aí Já em estado bem adiantado Tem foto dessas espécies aí? No tempo que você começou aqui, não? Não, eu na realidade assim Não fiz muito o dever de casa aí Como repórter fotográfico De documentar exatamente Tá, mas ela tinha poucas árvores E você sentiu que você queria botar mais árvores aqui É, eu... Como é que foi essa coisa? Por que você quis botar mais árvores? Você achou que tinha pouco? O que que é? Você sentiu vontade de fazer exercício? O que que foi? Bem, devido a minha profissão Como repórter fotográfico Eu fui fazer uma pauta De implantação de sistema agroflorestal Aqui em São José dos Campos E fiquei tocado Fiquei encantado E falei, caramba Como que eu havia me distanciado um pouco aí da natureza Ele fala que eu posso ser uma versão melhorada dele Mas eu acho que ele é uma versão melhorada minha Porque tem muita coisa que eu aprendi com ele Por exemplo, eu me recordo muito bem que uma vez nós no sítio da fábrica Nós fomos plantar feijão Você... Sítio da fábrica Ah, o sítio da fábrica do pai E tem horas que a gente se distancia de alguns assuntos Então eu achei que eu estava um pouco distanciado dessas coisas Um pouco da natureza Talvez pelo trabalho Por outras coisas E lá eu acho que eu ganhei uma muda Num evento eu ganhei uma muda de uma árvore E eu falei, caramba, o que que eu faço com isso? E aí a Isabela falou, meu, você tem uma praça enorme A Isabela é a esposa dele Você tem uma praça enorme, vai lá e planta E na hora que eu plantei, desencadeou Aí começou todo esse processo Que é isso que eu gostaria que você resumisse, contasse Porque o Lucas, o que ele tem de bom, ele é combativo, tá? Ele vai atrás do poder público Ele vai atrás de quem ele acha que está errado Ele vai, vai, vai Até conseguir o que ele estava buscando E agora, por isso que eu vim aqui hoje Porque ele está num momento Onde ele conseguiu que o poder público Implantasse algumas coisas aqui Que criou um hábito, né? Na redondeza Que é a composteira, né? Sim A compostagem Então as pessoas, assim, estão começando a participar da vida da praça E isso mexeu até com o social aqui em volta, não é isso? Sim Eu acredito aí que nesses três últimos anos Que o trabalho está um pouco mais intensificado No início eu vinha trazer uma muda, uma semente, alguma coisa E já estava trazendo o meu orgânico aqui A princípio o orgânico, ele estava sendo enterrado Como é um baldinho de dois, três quilos Eu fazia um buraco com enxadão E colocava ali e falei Ah, daqui uma semana, um mês Eu venho aqui e planto alguma coisinha Então ele já teria deteriorado Quer dizer, você estava fazendo um compostagem Informal Intuitiva É, uma intuitiva e informal Na sua cabeça, tá E aí quando a gente entrou em contato com o poder público Tem uma pessoa lá na prefeitura Que é a Elisa Farinha Que ela é responsável pela educação ambiental Ela falou Lucas, vamos formalizar isso daqui Então eu sempre agradeço Porque eu acho que essas composteiras aqui também Estão aqui por um grande processo da Elisa Farinha Ela que ajudou a colocar isso Então a gente colocou primeiro aquele conjunto Que está ali perto da escola Você quer começar a percorrer aqui? Já está na hora da gente passear um pouquinho por aí? Eu acho que já dá para dar uma passeadinha assim Tá, então antes da gente passear Eu queria falar de uma coisa que eu acho super importante Nessa civilização urbana Nesse momento que a gente está vivendo Da humanidade Eu acho que é super importante A gente dar um destino legal para o lixo, sabe? Porque a gente empacota num saquinho plástico Às vezes tudo misturado orgânico com Com plástico que podia ser reciclável, né? E não quer nem saber, sabe? Mas para onde está indo isso, gente? Sabe? Está indo ali para o terreno Onde que nós estamos colocando, sabe? É o lixo atômico, é o lixo industrial É o lixo urbano, doméstico, tá? Isso está formando assim Ilhas, bolsões de poluição Que eu nem sei quando que a gente vai poder usar Essas terras novamente, tá? Então, se a gente conseguir Cada um fazer uma pequena parte, sabe? Aquele lixo doméstico que você tem Você separa ele Você coloca pertinho da sua casa E você transforma ele em beleza Em alimento, né? Em remédio Porque você está plantando ervas aqui também Pô, isso é fantástico A gente faz parte da recuperação desse planeta Que está tão carente, tá, gente? Uma regeneração global aí Legal Tem um papel para trabalhar, né, Pio? Legal, vamos andar por aí, então? Quer ver as composteiras? Então, eu não sei O que você vai apresentar primeiro? Eu acho que a composteira é legal Então Então você vai mostrar a sua composteira agora? Sim Primeira coisa, eu gostaria que você explicasse Qual é o processo que você usa? Com quem você aprendeu? Com a informação da prefeitura? Como é que foi? É, eu já fiz compostagem A gente tem inúmeros métodos aí de compostagem É, tem com minhoca Tem esse aeróbica É, esse que eu estava enterrando Desligar essa luz Porque está fazendo barulho É, então Tem vários processos O que as pessoas dizem Que não tem uma formulinha certa Como um bolo Exatamente um bolo Uma receita de bolo Tem algumas coisas que a gente tem que preservar Então Essas coisas que a gente tem que preservar Tem que ter uma parte úmida Que eles chamam Que seria essa parte úmida E uma parte seca A parte seca Aqui Era uma outra coisa também Que me incomodava muito Que quando tinha o corte de grama Dessa área aqui da praça Que ela tem uma área Total de 20 mil metros quadrados Isso aí é de 5 a 6 caminhões De corte da grama Que é uma matéria orgânica Que podia ser aproveitada É, que agora está sendo aproveitada Então essa foi uma luta De convencer eles E também no primeiro momento Eu fiquei assustado Porque faz umas pilhas enormes Eu falei Caramba, o que eu vou fazer com aquilo? Então tinha gente que falava Ah, isso aqui vai pegar fogo Ah, isso aqui vai juntar bicho Vai ter uma série de coisas Que eu falei Não, eu acredito que dá pra fazer E venho fazendo Com os dois conjuntos aqui De composteiras Então o corte da grama E recolhimento Às vezes de folha seca Também, ele tem ficado aqui Praticamente 100% dentro da praça É um volume grande, né? É um volume grande Mas ele se deteriora Com uma certa rapidez Ele diminui o volume, né? Ele diminui o volume Bem assim Da primeira semana Assim ele abaixa É inacreditável Quanto que ele abaixa Então o que aconteceu? Eu comecei a pensar E tive que ter todo esse trabalho De convencimento também Com o poder público De falar Olha, não vão colocar fogo Não vai ter bicho E segurar esse processo Então tem dias aqui Que são bastante intensos Agora final de semana Por exemplo Às vezes eu trabalho Cinco, seis horas Vamos esclarecer uma coisa A composteira está aí Para todo mundo trazer Os resíduos orgânicos Da sua casa Mas e quem que fiscaliza? Quem que monitora isso aí? Então, não é uma fiscalização Mas o monitoramento E o acompanhamento Diário aqui Quem faz sou eu Mas você consegue vir todos os dias Aqui para ver se está funcionando? Eu consigo vir todos os dias Porque como eu tenho que trazer Então eu passo pelas duas E dou uma olhadinha Aqui Tem que dar uma regada nela Está molhando agora Nessa parte que está mais seco Pois é, tem tudo isso E depois tem que retirar Tem que saber Não sei se você revolve isso De vez em quando Eu já cheguei a revolver no começo Depois eu parei Deixei assentar E a gente foi sentindo Dá para fazer sem revolver também Desde que respeite as camadas certinho Sim Tem que deixar sem revolver Pode ser que Vai retardar um pouquinho mais o processo Mas agora Desse conjunto aqui Inicial Já que você perguntou aí De como que ela funciona A gente vai estar Completando quase um ano Ela teve um pequeno retardo Dá para fazer esse processo aí Com três a quatro meses Talvez acelerar um pouco isso Dá para acelerar com fungos Você poderia fazer Pegar um arroz Cozinhar um arroz Sem nada E você vai deixar ele fazer Um bocache né Pode fazer Um bocache mais simples Deixar ele Ele vai Acelerar Fazer uns fungos E aí você borrifa Aquela água aqui em cima Ele vai acelerar esse processo Eu ainda não fiz isso Tá Você usa esterco aqui? Não Não Eu não tenho nada aqui A única coisa que a gente coloca Aqui dentro da composteira Grama, folha e resto de cozinha É A proporção Tem 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 mais ou menos a proporção Que eles dizem Que seria de um para um Ou dois para um Que seria um desse E dois de folha Do seco Eu por uma questão É Para não dar uma brecha Para não acontecer nada De animais Ou de cheiro De alguma outra coisa Eu fiz essa proporção Um pouco maior Eu sempre deixei aí Mais folha De cinco a dez vezes mais folha e grama Para realmente não acontecer isso Como a gente está numa praça pública E a gente nem sempre tem Aprovação aí de cem por cento das pessoas Porque tem gente que fala assim Não, mas estão trazendo O lixão para cá Então o lugar do lixão não é lá Que inclusive é aqui na nossa frente O aterro sanitário E voltando àquela questão que você falou Nós estamos já com os dias contados Aqui do aterro em São José Porque ele vai esgotar a capacidade Ele já esgotou praticamente Aí tem gente que fala De dois a três anos Três a cinco anos Mas não tem muito mais Imaginar uma cidade Como São José dos Campos Que ela recolhe cerca de 700 toneladas por dia Dia São 700 mil habitantes É um quilo por habitante Então dá mais ou menos 700 toneladas por dia E lembrando também Que tem cidade Que não tem espaço Para fazer isso Tem que pagar Aterro em outros lugares São José parece que até recebe De algumas cidadezinhas menores Aqui mas já existe Talvez um pensamento Algumas pessoas falando De nós exportarmos O nosso lixo Que a gente não sei Se iria para Jambeiro Paraibuna Caçapava Exportar o despejo do lixo É porque a gente Não tem mais espaço Não tem mais espaço Então a gente vai ter que Transportar todo esse O que seriam os resíduos Orgânicos e recicláveis Para outra cidade Que eu É triste isso né É tem várias questões aí Quando você falou De o trabalho de cada um Por exemplo Eu acredito que aqui Deve ter quase uns Três quilos hoje Assim está bem Bem cheinho Tem bastante coisa Eu fiz um cálculo Que em casa 365 dias do ano Com mais ou menos Uns três quilos Daria aí Cerca de Quase Uma tonelada E duzentos Quilos Por ano Na minha residência Durante um ano Eu estou deixando De jogar lá no aterro Uma tonelada Porque o orgânico Ele representa De sessenta Oitenta por cento Depende de cada um Como que come O que que come Se tem gente Que come muito enlatado Com embalagem É de uma maneira Mas se a pessoa Come muito lá em casa A gente toma suco Todos os dias Tem verdura Legumes Todos os dias Então Sempre sobra Alguma coisinha E até uma coisa Que hoje Chico Uma coisa que Pensando um pouquinho Atrás Eu falava Caramba Qualquer grãozinho De arroz E feijão Que jogava fora Eu tinha uma dó Porque eu falei Caramba O que que está fazendo isso Hoje eu jogo Até um pouco Mais tranquilo Entre aspas Aqui Porque eu estou Fechando o ciclo Eu estou fechando o ciclo E aqui Nessa primeira abertura Da composteira A gente chegou Não está pesado Exatamente Numa balança Mas a gente chegou A retirar já Cerca de 500 quilos Na primeira? Na primeira Caramba Então Tinha bastante minhoca Não? Não tem a minhoca Porque como a minhoca Ela está ligada no solo E ela vai embora A céu aberto Aqui Chega a temperaturas De 60 graus Na hora que Começa a fermentar E aí morre Tempo talvez Até cria um pouco É Agora ali no composto Aqui ó Eu vou fazer Eu vou Você vai mostrar Como é que vocês Colocam É o que eu faço Né? Então eu pego O baldinho Todos os dias E despejo ele aqui Dependendo de como Que está o O De folha Eu cubro aqui E pronto Simplesmente É É um processo Agora eu estou vendo Que aqui tem tela Né? Nas laterais Vocês colocaram tela Para as folhas Não saírem para fora Mas no outro aqui Está faltando uma tela Por quê? Então Aqui as composteiras Elas não ficaram Idênticas Não Não é idênticas Não Elas não ficaram Tão boazinhas E foram tão Bem preservadas É A molecada Aí na parte Do inverno Chegou a destruir Esse conjunto E o outro Tem dois conjuntos É isso? Tem dois conjuntos Tem esse aqui E tem um outro ali Que fica perto da mandala São quatro então Composteirinhas É Quase um Quatro metros cúbicos Aí um pouquinho a mais E pegaram a madeira Para fazer fogueira Então foi engraçado Porque teve um dia de manhã Que eu vim aqui E eu olhei Eu não estava enxergando direito Eu falei O que está acontecendo ali? E eu achei que tinha um tipo Barreado a composteira Mas ela estava barreada Toda com folha em volta Então Foi engraçado isso daí E Depois a própria prefeitura Veio aqui E refez E agora ela Coloca Uns arames um pouco mais grossos Até para proteger Para não deixar o nego tirar É Não tirar Mas foi um episódio só Foi um episódio Eu achei assim Que elas resistiram Até que bem Para Para o tempo Que ela está aqui A gente também tinha Umas plaquinhas indicativas Explicando o que que era Sumiram 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 porque eu não estou vendo É Não sumiram com o tempo E elas Mas qual que é o grau De envolvimento das pessoas Aqui Você está satisfeito? Você gostaria de ver mais? Olha Eu acredito aqui Que pelo volume Ela está num nível assim Que eu tenho um certo controle Né Que as pessoas que estão trazendo A gente está dando conta Tanto da grama Como da folha E do pessoal Que tem trazido Eu acredito que pode Aumentar esse volume A gente precisaria ter Mais talvez um Então tem Tem potencial Tem oferta Tem oferta Tem 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 potencial Tem uma Uma vizinha nova aqui Eu falo nova Porque eu a conheci recentemente A gente fez uma festa junina Aqui E ela A gente participa De um grupo de whatsapp Do bairro E ela não sabia O que que era Ela Ela já deve ter um Sei lá Uns 22 anos E ela falou assim Eu lá em casa A gente não separa o lixo Então Eu fiquei super satisfeito De ver uma pessoa Que agora Com 20 e poucos anos Recebeu a informação Ela recebeu uma informação E tem a possibilidade Ela está agindo Então ela falou Agora ela começou A separar na casa dela Que ela falou Que os pais dela Também não separavam E agora Ela está usando A composteira Então a gente Matou dois em um Porque ela começou A fazer a separação A outra que vai ser A parte reciclável Certamente Está sendo recolhido E essa parte Que a gente pode aproveitar Aqui A gente está Já utilizando aqui Lucas Nós estamos aqui Nessa praça Que tem uma escola Do lado Qual que é o envolvimento Da escola? Olha, a princípio Quando foi implantado O projeto Em 2017 No dia 23 de setembro Teve uma atividade Que eles chamam De sábado letivo Então eles vieram Fizeram recolhimento De lixo Que estava espalhado Pela praça E ajudaram No plantio Da horta mandala E era também Para ser feito Um trabalho Um pouco mais intenso Aqui junto Das composteiras O meu sonho Ainda que tem Uma composteira Lá dentro Da escola Porque tem Bastante resíduo Orgânico Que é recolhido E não é utilizado Mas ainda É um processo Um pouco lento Uma das coisas Que eu aprendi Bastante aqui Na praça O Chico É a coisa Da constância Se não tiver constância Eu acredito Que qualquer processo Não vá Você vê aí A coisa dos seus vídeos Você tem Todo dia Está postando um vídeo Toda semana Toda hora Tem um vídeo Entrando Um vídeo novo Então O que eu vejo aqui Se não tiver um trabalho De constância De qualquer parte Que seja Eu acredito Que o processo Ele não deslancha Ele não caminha Muito bem É um trabalho Um pouco solitário Mas às vezes Sei lá Tem um senhor Que vem aqui Com o cachorrinho Passear o cachorrinho Ele Só do ato dele Fala assim Que bom Que o senhor Está fazendo isso aqui Já me alimenta Tem uma senhora aqui Que a Isabela Falou uma vez Olha Ela passa todos os dias Aqui Eu tinha uns outros horários Um pouquinho mais cedo Não sei se Na primeira vez Você veio filmar aqui Eu tinha uns outros horários E ela falou assim Eu não sei como Eu posso ajudar Esse menino Mas eu rezo Para ele Para ele ter Continuar fazendo isso Eu falei Nossa senhora Isso aqui para mim É o melhor trabalho Que eu acho Que ela podia fazer Porque ela não vai pegar Numa ferramenta pesada Ou não sabe como fazer Mas ela falou Não eu rezo Para ele continuar plantando Então eu acho Que tudo isso Contribui Contribui Deve ter essas pessoas Meio que Entre aspas Escondidas Que a gente não consegue Enxergar elas direito Mas que estão contribuindo Meu sonho ainda É colher um cacho De banana Uma penca de banana Produzido aqui Aliás Aqui eu já colhi Bastante coisa Colhi coisas Que brotaram naturalmente Aqui Talvez até pela composteira Dentro da composteira Dentro da composteira Deu Abóbora Tomate Abóbora Tomate Ali embaixo Deu pepino Maravilhoso Fiquei duas semanas Comendo só pepino Aqui da praça Já comi Mandioca Daqui Já comi Um machixe Daqui Giló Giló Quiabo Não Quiabo Não Plantei o quiabo Mas não colhi Ele para comer E tem Lá embaixo Você falou também Do guandu Que depois Se a gente conseguir Falar alguma coisinha Do guandu O guandu é importante E tem Ali o Ingá 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 nativo É Rabo de macaco Que eles chamam É o mais comprido É Tem aí O cara falou pra mim Ah isso aqui é Balinha de caipira Que eu Na infância A gente comia isso daqui E eu não conhecia Eu plantei ali E ele veio E teve um dia Que eu estava assim Morrendo de fome Morrendo de sede E comia aquelas balinhas Ali Foi uma Delícia Tem bastante Já frutíferas Novas aqui também Tem as amoreiras Que a gente só tinha um pezinho Agora já tem Quase uma dúzia Aí Então Lucas Eu queria que você mostrasse agora O que você vai Dissesse O que você vai fazer Eu queria mostrar pra você O que é o resultado Da composteira Que é o composto Orgânico aqui E que a gente está Utilizando No pé Das árvores novas Certo E faz quanto tempo Que essa aí Está sendo compostada Essa que nós vamos tirar agora Essa composteira Ela começou No dia 23 de setembro De 2017 Faz tempo É A cerca de um mês Mais ou menos Atrás A gente abriu ela E retirou E deixou o material Orgânico ali atrás Então Eu agora Tenho feito Esse trabalho De espalhar De espalhar Tem que fazer Esse espalhamento Eu estou aguando Um pouquinho Ele E estou fazendo Às vezes Tem uma limpezinha Ainda fina Que a gente Uma limpeza mais fina É Sempre Não sei se Ou veio Ou alguém Jogou É Tem um restinho Que ficou Sempre um plastiquinho Alguma coisinha assim Agora eu estou vendo Que não decompôs totalmente Tem bastante terra rica aí Mas parece que não decompôs total Olha Para árvore eu acho que é bom Ainda dá para decompor mais É mas olha Você vê que está bem úmido aqui Você falou da questão da umidade Tem bastante umidade E veio aqui Uma pessoa que ela trabalha Com isso Ela olhou Ela falou Olha Está um orgânico De excelente qualidade Certo Então Mas é Precisa Que nem você falou Talvez apressar um pouco O processo né Pode apressar Você vê ainda Que tem as vezes Um pedacinho aqui De casca de ovo Mas ele já está Numa coloração boa Com Uma Eu acho que se você Botar esterco Ou esses Fermentos Que você falou Com arroz aí Vai apressar muito Viu Terra você não coloca Não Não tem terra Isso aqui Não tem nada de terra Tem gente que falou Não mas virou terra Eu falei Não Não é terra Isso aqui É Vai virar terra um dia né É Ele tem Terra rica Malberto Você acha que é pesado Para você carregar isso aqui Vamos apresentar Esse monstro aí Lucas Eu queria que você falasse Porque Parece que você Não está sozinho aí Sua família Hoje não está sozinho Hoje eu convidei aqui O Malbec Eu estava sentindo Meio que umas dores No braço Ontem eu Plantei bastante aqui E aí eu convidei E aí eu convidei Meio que contratei ele Eu falei assim Olha Dá para pagar um Dinheirinho aí Por cada árvore Acho que vai pagar um dinheirinho Para ele Você está parecendo O nosso pai Viu Que ele tinha que fazer De educação consumidor E que o trabalho Ele falou assim A gente vai plantar árvore Eu falei assim Mas como assim Ele falou Não O nosso grupo A gente decidiu Que o trabalho Ia ser plantar árvore Eu ajudei ele Falei Onde vai plantar Como vai plantar O que vai plantar Então eu falei Já sinto que Tem algumas sementinhas Que estão sendo colocadas A Natasha também Ela não pode ver Nenhuma semente Tudo ela quer plantar Ela acha que vai plantar Então Legal Está tendo um caminho É um trabalho aí A família está sendo mobilizada Educação ambiental Sim A Isabela também Traz o orgânico aqui O Gabriel já vem aqui Quantos filhos você tem Lucas? Nós somos em quatro Tá Você está falando Dos seus filhos então É Então Acredito que Ah vai vendo A Natasha mesmo Ela perguntar O papai trabalha onde? Ela acha que o papai Trabalha na praça Porque muitas vezes Que ela vem no parquinho Aqui brincar O papai está trabalhando O papai está trabalhando Lá na praça Então Eu falei Não O papai é fotógrafo Ah tá Tudo bem Mas trabalho na praça Ô Malbec Eu queria que você falasse Um pouquinho Você é filho do Lucas E por que você está aqui hoje? Porque vai ganhar Uma grana Ou porque você não tinha Outro programa para fazer? O que que é? Eu tinha Eu ia jogar com o meu amigo Só que ele me chamou Eu vim aqui para a praça Aham Ia jogar game Ia Eletrônico Eu imaginei Eu não pensei que era futebol É ali joga futebol Joga também né Mas o Malbec Mas o Malbec Para você Isso que o seu pai está fazendo O que que você pensa disso O que que você acha disso Sem puxar o saco dele Porque ele está aí do seu lado Eu acho legal ele plantar aqui na praça Uhum Não tem o que falar Não tem o que falar Tá bom É ele acha legal Já tá bom né É com bons olhos né Para um adolescente Que apoia o pai Já está muito bom né Quantos anos você tem Malbec? Treze Treze Legal Bom Lucas Então agora Vamos dar destino a esse composto Vamos O que que eu leio? Ah Pode levar Eu achei aqui Hoje eu não estou vendo Mas estavam Uns bichinhos É um Um bichão mesmo Uma minhocona Legal Que está aí Continuando o processo né Sim Esse processo não parou né É eu tenho feito assim Eu estou jogando ele Você simplesmente joga É Você não dá uma cavucada antes Não Ele vai então Acabar incorporando É eu imagino que se você desse Umas enxadadas aí E jogasse o composto em cima Depois cobrisse com folha Que fosse Ia ser mais proveitoso É agora A gente vai começar a entrar Na época da chuva Então eu acredito que Na primeira chuva Ele já vai começar A penetrar no solo É Logo em seguida Já deve vir aqui Um corte de grama E aí eu querer fazer Esse corte de grama Que é legal Porque ele preserva umidade Sim E se ficar sem umidade Ele para o processo E uma das partes Que isso tem acontecido também É porque Hoje a gente vê Como que está o caule Dessas árvores Elas estão 100% Preservadas Porque vinha com as roçadeiras E acabava As roçadeiras Às vezes Correria Alguma coisa Ela acaba pegando Então agora aqui Eu tenho cerca de um metro Para lá Que ela não precisa chegar mais No caule da árvore Legal É que E esse trabalho aí Do coroamento Dá um trabalho Eu sei Dá Não, mas você está vendo Que tem muitas árvores aqui É Então tem Tem um trabalho Ó Por exemplo Você pergunta Isso aqui É uma É uma muda de oliveira Oliveira É Então tem um senhor Que mora no prédio Que sabe do trabalho Que eu estou fazendo Ele foi lá para Maria da Fé E trouxe uma muda É grapolo É italiano Uhum Ele trouxe aqui Então isso tem acontecido Uma coisa que Logo no começo Quando eu comecei a plantar Eu até perguntei para você Ô Chico Onde eu vou arranjar muda E semente Você falou Meu Semente tem na cidade Você vai andando aí Você vai achando as sementes Então eu comecei a colher Algumas sementes Comecei a conversar Com outras pessoas E isso tem acontecido agora De uma maneira Meio que espontânea Eles tem trazido para você É Hoje Hoje de manhã Eu acordei aqui Tinha cinco mudas Aqui de abacate Mas ó Eu vou te dizer um negócio Vai chegar uma hora Que não vai caber mais árvore Aqui A gente vai para outro lugar Meu Ah é? Começa a ir para outros lugares Eu já tenho visto outras praças Outras áreas verdes Você vai para um sítio Uma chácara? Eu não tenho essa coisa De ter a coisa sua Eu não falo assim Eu preciso ter um sítio Eu falei assim Isso aqui é nosso De todo mundo E eu acho que ele está funcionando Então Parabéns Lucas É É um certo desapego Porque eu falo Eu já tive Grandes perdas aqui De quebrar uma árvore Botaram fogo Botaram fogo E eu falei assim Tá tudo bem O que eu posso aprender O que isso aqui Vai estar me ensinando E a minha meta É assim Eu falei Olha se eu ver uma quebrada Eu quero plantar mais dez Então Legal Vai ficando aí O ensinamento também Beleza Uma árvore perto da outra Elas vão começar a criar aqui Um microclima de umidade Muito maior Então elas É o que me ensina sempre O Antônio David Ele fala Quem que vai lá Aguar a floresta Não Ela se agou sozinha Todo dia Ela preserva água Ela não deixa escapar tanto Ela chove nela todo dia Unidos venceremos Isso aí Aí ó Chico Ah esses bichos aí né É bicho do pau Eu acho isso aí Isso aí come sabia Ah come ele Pode comer esse bicho É deve ser um escargot brasileiro Não não tem nada a ver com isso Isso aí é de comer Tem gente que come isso aí assim Cru Tira terra e come Pode cozinhar Assar É tipo um issá Como chama? Eu não sei Isso aí dá na madeira Que eu já vi Madeira quando tá em processo De decomposição Sabe? Tá Mas eu não sei como é que chama não Alguém vai falar depois nos comentários É ou então você vai fazer o próximo vídeo Já com isso aí Gente comendo esse vídeo Esse bicho aí Ontem inclusive eu falei isso com o Bruno Você filmou a avó dele Eu falei assim Ah o Chico Em cada um que ele vai Ele já pega mais um Dois, três pra fazer Com certeza Aqui já tá o Aqui já tá esse bicho aí Já tem mais um aí do bicho Já tem um gancho pro próximo vídeo Vai procurar Quem conhece que come Me fala como é Porque eu quero fazer o vídeo Eu já vai lá filmar É isso aí Vai ter a filmagem pra amanhã Lucas então Eu queria que você agora Passeasse né Pelas árvores e pelas plantas E me contasse o que que tem plantado Vamos lá Ah tem coisas plantadas assim Que são comum Como por exemplo A goiabeira A goiabeira Que a gente fala Ah tá tudo bem Dá a goiaba Mas por exemplo O Manoel Pedreiro Quando ele Eu tava conversando Coisa de plantar com ele Ele falou Menino você sabe Como que o índio Escovava o dente Ou como escova o dente Na hora que você não tiver Alguma coisa Você pode escovar o dente Com a folha da goiabeira Que ela é meio áspera né Ela Eu fiz o teste Eu peguei assim Eu falei Pô Deixa o Manoel Vamos fazer o teste então gente Se você escovou o dente agora Você não sente muito Eu fiquei um dia sem escovar o dente Ela limpa Que legal Ela limpa E ainda fica com gosto da goiaba Fica com gosto da folha da goiaba Fica com gosto de goiaba né Então Lucas Você tá falando da goiaba Que pode ser pouca coisa Mas ela faz parte de um ecossistema Sim Ela é nativa Então Ela tem alguma função aí Sim O que eu falei assim Que a goiaba por exemplo É uma coisa um pouco mais comum Talvez né De uma goiabeira Uma coisa Mas não deixa de ser importante Sim Toda árvore Todo matinho aí Eles tem Eu não sei exatamente Todas as punks Que tem Mas tem bastante punk aqui Não só dentro da mandala Mas começou a nascer aí Por 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 causa do Afofamento da terra Bom A gente tem carquejo aqui Que é uma coisa que eu sempre lembro Do dono da fábrica E do pai Que ele fala que ele Ele se curou da malária Com a carqueja Ah é? É Ele sempre falava isso Isso é novo pra mim Quando a gente via carqueja Ele falou Ah esse negócio aí Ele gostava de coisa amarga Eu também Então tem uma coisa aqui Até meio simbólica dele Mas isso aqui é a mandala? Essa aqui é a mandala Um crescimento muito grande Aí da Dos matos Não Dos matos não O que virou mato aqui Foi o O manjericão Então ele Metade dela Ela tinha tomado conta É Eu Mas porque Tem que ter alguém Pra cuidar disso aqui Todo dia Se não tiver Não vai mesmo É Teria que ter alguém aqui Pra cuidar dela Todo dia O que aconteceu assim Teve muita gente Que veio Usufruir dela Então As pessoas Pegam o manjericão Pegam a A capuchinha Pegam a azedinha Pegavam Todos O que tava dando Aqui Tinha também Bastante O pessoal vinha só pra colher Ou você pode fazer um apelo As pessoas que usufruem Elas podem conversar com você E saber como que elas podem ajudar Na manutenção disso aqui A gente teve também Esse período aí De seca Que ficou um pouco Não Mas esse período de seca É até bom cara Porque Aí você rega melhor Controla melhor os matos Sabe Não é tão ruim não Aqui A gente tem a hortelã pimenta Tem hortelã É Então ela tá vindo Ela talvez Ela não ficou Eu discordo um pouco Ela realmente Ela tá um pouco abandonada Mas ela ainda tem as coisas Por exemplo A hortelã Tá vindo Isso aqui é Serralha Mas pela cor dela Tá faltando nutriente É Aqui Isso aqui Já foi um grande avanço Primeiro Porque aqui Era um gramadão Tá sem adubo Aqui É Então Mas era grama Só tinha grama Aqui Agora já mudou A cara disso aqui Então O que tá faltando É você Tem cuidado maior Tem que ser Não Mas não só isso Você precisa botar Um pouco de nutriente Na terra E começar a cuidar Porque as coisas Estão aí É ó Você vê a capuchinha Aqui Então a capuchinha Ela é muito forte Mas ela é Ela é dez vezes mais bonita Que isso Cara Então ela está Só com a terra fraca Só isso Ela tá A terra tá fraca Mas mesmo assim Por exemplo Esse IP aqui Ele era mirradinho E com a coisa De revolver a terra E tá aguando Ele já deu uma Revigorada É Legal E o manjericão Eu também vou te falar Cara Você precisa pegar E refazer ele Você precisa plantar Mudas novas agora Ou você faz ela Um galinho Dela né Sim Dela mesmo Ou com uma Porque essa aí Ela vai envelhecer E vai morrer Sim Ele ficou aqui Só pra você saber Tá 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 aqui Tô vendo que tem bastante coisa Né Ó Isso aqui é azedinha Tem alguém que é fã De azedinha Agora ela tá aí Mas toda semana Você vê Ela tá correndo Ela tá cortada Então a pessoa vem aqui E come E leva pra comer Pra fazer uma salada Então As mudas são da prefeitura Não As mudas foram da prefeitura Tem aqui A tanchagem A tanchagem também Que nasceu naturalmente Tem aqui Uma hora pro nobis Eu vejo que o caminho Chico Talvez seria assim Não é uma crítica Eu só queria saber O que aconteceu Envolver as pessoas Da comunidade Mas também Fazer uma capacitação Existe um trabalho Nas UBS Que é plantio de horta Que tá lindo Maravilhoso Mas o Lucas Tá cheio de gente Que já sabe Como lidar com isso Então O que tem que fazer É mobilizar Aí tem a hora pro nobis Aqui é a hora pro nobis E também a hora pro nobis Ela é muito forte O que tá acontecendo Deixa eu perguntar uma coisa Você coloca aquela compostagem Nas árvores Coloca aqui cara Você vai ver a diferença Que vai dar Tem que colocar aqui também Coloca em volta da capuchinha Que você vai ver Ela dá um salto Na hora pro nobis também É todo esse trabalho Você tá vendo Sim Mas você tem feito Nas árvores Eu tenho feito Nas árvores Assim porque Tá ali meio preservando Aqui a ideia também É vir talvez Ou da própria prefeitura Ou a gente ir colocando A escola A escola devia fazer isso A escola poderia fazer isso A aula pras crianças Cuidar das ervas medicinais Sim E das plantas Tem conhecimento E gente A ideia das composteiras Até perto da horta mandala Era isso Já de você já pegar Aquilo já tá colocando aqui Já fazer esse ciclo E não tá difícil Viu Lucas Não Tá Não As plantas aqui As plantas já estão aqui É só cuidar delas Tem Beleza Ah A gente passou aqui na horta mandala Que eu queria falar um negócio Que a gente não falou É É Eu vi várias plantas aí Que a gente nem mencionou Mas uma coisa que eu gosto Que eu acho que é um exemplo Ah O guandu É Que tem aqui o feijão guandu Que ele é bonito Assim tem a florzinha amarela Vermelhada Por que você plantou o guandu? Então O guandu também é recomendação Dessas pessoas que estão fazendo Plantio Que estão fazendo agrofloresta Eles falaram Olha O feijão guandu É É um feijão que vai nitrogenar o solo E que ele vai É Ele vai te dar O feijão A gente tem O feijão Zinho Que dá pra comer E verde Ele é mais gostoso ainda Cara É Eu já andei comendo ele verde É Ele é um feijãozinho Que tem muita gente aí Do Norte Nordeste Minas Até São Paulo talvez Eu não sei se tem Menos Menos Mas o pessoal do Paraná São Paulo é mais rico Não come guandu É Não mas eu acho que o guandu é riquíssimo Assim Pra mim é riquíssimo Eu sei Mas é que quem tem dinheiro vai no supermercado Entendeu Não planta mais Não planta e não colhe Essa é a inversão de valores E aí o que acontece com o guandu Todo mundo que me deu o guandu pra plantar Eu vim e plantei o guandu Ele dá esse arbusto aqui Que ele deve durar aí de 3 a 5 anos Que falaram E teve um dia que eu tava aqui Passando uma senhora Ela falou assim Menino Você sabe pra que serve isso daqui E eu falei pra ela que não sabia Porque eu falei Essa senhora sabe alguma coisa Que eu preciso aprender Ela falou Isso aqui é um santo remédio Eu falei assim O que que ele é bom Ela falou assim Isso é um cicatrizante Ela passou a mão na barriga Ela fez uma operação E a mãe dela fazia compressa Pra ela E colocava a compressa de folha Do feijão guandu Os médicos ficaram surpresos Com a recuperação dela Ela já era uma senhora Devia ter uns 60 anos Alguma coisa assim A recuperação já deve ser Um pouco mais lenta Ficaram surpresos Mesmo dentro do hospital A mãe dela colocava lá A compressa de guandu De folha de guandu De folha de guandu E o que que eu acho Que eu achei que é uma coisa Bem interessante dentro do processo Que a gente fecha aí um ciclo também Todo mundo que me deu A semente de feijão guandu Eu fui perguntar pra eles Pra que que serve o feijão guandu E eles ficavam meio bravos O cara ainda não aprendeu Que a gente já falou Que é pra nitrogenar o solo E pra comer Que dá pra fazer um feijão Dá pra fazer salada Dá pra fazer o feijão Eu falei Tá cobertura verde Você pode podar Que ele vai rebrotando Eu falei Não Mas tem mais alguma coisa Não Não É isso aí Lucas Aí eu falei Olha Eu passei Plantei A semente que você me deu E a senhora falou Que serve para Cicatrizante Você pode até fazer Acho que um chá também E beber E outro dia Eu falei Caramba Será que o feijão guandu Tá todo fechadinho Já bonitinho Esse é o processo dele A gente vai comer Dá pra cicatrizante Teve uma senhora Que veio aqui também Ela falou Isso aqui é um excelente Remédio Pra você fazer Inalação Pra quem tem Problemas de via respiratória Ah é Com as folhas também Com as folhas Então quer dizer Essa é a escola Com certeza Quando você fala Da escola Aqui está uma escola Então a gente tem aqui Três feijões Lucas vai falar Com as professoras Pelo amor de Deus E fala pra eles Virem passar um dia Por mês aqui Pra eles virem aprender Pra conversar com você Pra você contar Essas histórias Tem três pés De feijão guandu Aqui ó Trabalhando tranquilo Crescendo Então aí eu vou falar Uma coisa Ele tem um crescimento rápido E ele tem raízes profundas Então ele vai afofar É vai afofar a terra E vai buscar nutriente Lá embaixo Então ele é uma planta Maravilhosa Tá aí É um que Eu já vi Uma senhora Nordestina Ela veio aqui Falou Ah eu vou fazer Um baião de dois Com esse negócio E você vê como ele está bonito Ali no meio daquela terra Ele está Ele está em casa Ele está em casa Aí ó O que acontece aqui Muda O cara trouxe muda As pessoas têm acontecido isso As pessoas vêm E deixam uma muda E deixam a semente De abacate Então tem gente que me perguntam Lucas mas é isso Você vai parar de plantar Eu falo caramba Eu vou ter que ir Uma hora vai ter que arrumar o lugar Outros lugares aí E senão vai ficar aqui Muito sombreado Vai ficar sem lugar de sol No inverno é ruim também Tem que deixar uma área Sem plantar Aqui tem um pezinho De IP Ele estava crescendo A formiga veio Teve um ataque da formiga E agora ele está voltando Aí Legal Tem mais alguma planta Que você queria mostrar Lucas? É eu queria mostrar Quero mostrar o ingar Ah o ingar Tem que estar mole Lucas Mole? Se ele não estiver mole Eu acho que ele não vai não Não dá para comer não É eu acho que ele vai dar Uma rachadinha Eu acho que ele vai É mas é Eu queria abrir assim Depois a gente vê Se a gente abre Eu quero dizer que um dia Você matou sua fome E sua sede com isso aqui Eu matei minha fome E minha sede Porque eu vi que estava Ele crescendo assim Eu achei estranho Nossa o que será que é isso Eu achei que ia dar uma flor Ou um fruto Mas não sabia se podia comer ou não E aí tem essas Vagens grandes Que eles chamam aí Engarrabo de macaco Cada um chama de um jeito Um senhor falou Ah isso aqui é balinha de caipira Eu acho que isso aí É de zona mais quente Do que aqui Deve ser de cerrado Essa região aqui É um micro cerrado né É tem uma mancha de cerrado aqui né A gente tem Mata Atlântica E tem uma mancha de cerrado Que deve ser uma terra super ácida aqui Agora eu estou vendo ali embaixo Não sei se você quer também A gente pode fazer Tem um margaridão E uma gliricida ali A gente pode matar com esses dois aí Que eu acho que Tá Depois esse aqui é o margaridão amarelo É esse aqui é o margaridão Que o pessoal chama de titônia Titônia É chapéu mexicano né É girassol mexicano Tem mais nome isso Tem um monte de nome E o mais legal Que também quando Me falaram de plantar o guandu Falaram A planta o margaridão Porque ele tem essas propriedades aí Ele cresce rápido Você pode cortar Para fazer uma cobertura verde Isso aí é chá medicinal também Então aí foi Foi a coisa legal Porque quando Eu perguntei para o Joaquim Eu falei Joaquim eu tenho um amigo meu Que ele está com diabetes O que ele pode tomar aí Mais natural Ele falou Ah faz o margaridão Toma aqui meu beck Ele falou Pode tomar o margaridão Tem algumas restrições Parece que toma aí Durante uns 15 dias Pode tomar direto É Dá um intervalo também Porque Não é porque Tudo é natural Vai falar Pode ter intoxicação também né Então Foi uma outra surpresa E tem um senhorzinho aqui Eu falo Para todo mundo Eu falo Olha Se o senhor tem um médico Procura Fala Que vai tomar Porque de repente Alguém fala Ah o cara lá está Medicando todo mundo Mas ele falou Que procurou Ele não procurou o médico não Ele procurou 3 raizeiros Ele falou Menino Não é que é verdade Esse negócio é bom E eu estou tomando Para diabetes E falou E falou que se sentiu bem E aqui também Tem uma coisa Que eu introduzi aqui Porque O pessoal da Tem que falar Olhando para a câmera O pessoal da Agência Paulista De Tecnologia Do Agronegócio Que é o Antônio David Que para mim É um mestre Assim Ele plantou isso Isso não é nativo daqui E ele falou Que isso aqui É muito bom Que dá para usar Até de alimento Para o gado Você tem até um vídeo Que você já fez Já falaram disso Já falaram disso Como é que é o nome? Chama Gliricidia 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 E ela é bonita Que agora aqui Até está com uma florzinha Lá em cima Vamos filmar depois Ela tem uma florzinha E aqui eu não sei Se ela se deu muito bem Ou não Mas já daqui uns 6 meses Vai pegar a estaca Você pega ela por uma estaca Isso aqui era uma estaca Então quanto mais grossa A estaca melhor Melhor? É É o contrário É o contrário Tem algumas coisinhas Você tem que pegar O alecrim Você pega lá Aquela pontinha de nada Que ele vai E eu sempre tentando Plantar alecrim Cortando um galhão grosso Lenhose no ia Então agora esse daqui Ele vem mais fácil Tem até uma porcentagem Se ele tiver com uma grossura É 100% Vai diminuindo até 50% 30% Entendi Então isso aí é usado Para pasto animal Para cercar pasto parece Você pode Cerca natural e eles comem Você pode até furar aqui Ele vai servir de morão Nossa E ele o passo natural Que legal isso aí Deixa eu filmar Oi Isabela Oba Tem café aí Então Lucas Eu agradeço Você ter mostrado O seu trabalho aqui E eu gostaria de saber Se você tem algum plano Ou algum sonho Para a continuidade Desse trabalho Olha Plano e sonho Eu acho que a gente Sempre tem que ter Eu estou vendo Como você está falando aqui Daqui a pouco Essa área aqui Já está meio que saturada Então já estou de olho Em outras áreas Talvez E um sonho As composteiras Para mim Acho que é um grande sonho Porque se nós conseguimos Implantar composteira Nas escolas públicas Seja municipal Estadual Ou até nas escolas Também particulares A gente vai ter um grande ganho Em áreas verdes Em praças Tudo Eu acredito também Que a gente possa Implantar isso A gente vai ter que ter Parodiando aí A Elisa E o Jonas Eles falaram A gente tem que ter 700 lucas Porque Eu acho que são Mais de 500 praças E áreas verdes Porque tem que ter Alguém que vai lá cuidar Todo dia tem que estar lá Olhando Vai ter que ter alguém Para fazer isso A composteira Não funciona sozinha Ela precisa Da manutenção Ela precisa Está revirando Ela precisa Talvez o pessoal Que faça o corte da grama Eles façam um trabalhinho Ali naqueles dias Mas Tem que ter Esse trabalho aí Que é praticamente diário Tem que ter um trabalho aí De convencimento Das pessoas Também Para elas falarem Ah eu vou lá Tem um senhor Que ele Ele traz aqui Na composteira E ele falou Menino Nossa agora Eu estou vendo O quanto que eu jogava fora E ele está colocando Aqui na composteira Então ele sai Da casa dele Ele poderia dar Dois passos E colocar na lixeira Mas ele dá 20 200 passos Para vir aqui Colocar na composteira E se sente bem Com isso Que é o seu Pedro Foi um cara Também super agradecido Que época Que estava De estiagem Que a gente não tinha Água aqui Ele faz captação De água de chuva Então você vê Que tem muita gente Que tem essa relação Com a natureza Que ele falou Não pode vir pegar Qualquer árvore A água que você quiser Eu tenho 400 litros Por semana aqui Legal Lucas parabéns Estou orgulhoso de você Melhorou Está melhorado Acho que os 10 anos A mais também Está ótimo A mãe É que a mãe Esse aqui Come manjericão Passa na horta Mandala Lá e come manjericão E aí Você quer falar alguma coisa O que você acha Da iniciativa do Lucas Isabela Acho muito bacana Mudou sua rotina Demais da conta Por que Seu marido Seis horas da manhã Ele salta da cama Não Quatro e meia Cinco horas Quatro e meia Cinco horas E aumentou Roupa para lavar Terra dentro do apartamento Um monte de muda 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 na cozinha Na área de serviço Na varanda Semente espalhada Pela casa toda Na verdade A minha pergunta Tinha sido No outro sentido Se você tinha começado A separar o lixo E destinar Isso a gente já faz Há um tempo Mas não tinha um lugar Bacana para destinar Acabava indo para o aterro sanitário Para o lixo E agora vai para a composteira E a rapa do Tachi parece que não está gostando De vir aqui hoje Não, eu não gosto de dividir muito A minha extensão Que tem que ser só minha Tem que ser só para ele Vamos lá na sombra Vamos, vamos, vamos Trouxe um caputino Não sabia que você estava aí Você sabia? Não sabia Ah, mas está bom Mas eles dividem com você Ah, mas eu não estou no caputino Ah, que bom então Vai sobrar bastante Tachi aqui tomou um monte de picada De formigo De formigo Aqui, olha Está vendo? Estou Menorzinha É, faz parte daquilo Põe um pouco no meio do branco Olha lá Manjericão Aí, já é Pronto Faltou a lá Tachi assim Cuidado Estou vendo Beleza, está bem Está bom Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto